Olá, meninos, tudo bem com vocês? Vamos aqui para a nossa resolução comentada das questões. A partir do dia 6 de novembro, as aulas que nós tivemos, então, as questões propostas estão contempladas aqui nessa aula, tá bom? Então, nós vamos começar aqui na primeira aula. Bom, a aula foi do dia 29 do 10, né? Prática indiscriminada das lutas e violência. Lutas olímpicas e não olímpicas. Na questão que eu retirei do Enem de 2018, apesar de ser uma questão um pouco mais antiga, mas ela aborda bem o nosso tema e como nós sabemos que esse assunto é recorrente nas provas do Enem, então, eu trouxe para nós. Escolha uma das alternativas e justifique sua resposta. Conceitos e importância das lutas. Antes de se tornarem esporte, as lutas ou as artes marciais tiveram duas conotações principais. Uma, eram praticadas com objetivo guerreiro ou tinham apenas um apelo filosófico como concepção de vida bastante significativo. Atualmente, nos deparamos com a grande expansão das artes marciais em nível mundial. As raízes orientais foram se disseminando, ora pela necessidade de luta pela sobrevivência ou para defesa pessoal, ora pela possibilidade de ter as artes marciais como própria filosofia de vida. Então, ele pergunta, um dos problemas da violência que está presente principalmente nos grandes centros urbanos são as brigas e os enfrentamentos de torcidas organizadas. Além da formação de gangues que se apropriam de gestos das lutas, resultando muitas vezes em fatalidades. Portanto, o verdadeiro objetivo da aprendizagem desses movimentos foi mal compreendido. Afinal, as lutas, e daí ele dá as alternativas para nós. Na letra A, se tornaram um esporte, mas eram praticados com objetivo guerreiro, a fim de garantir a sobrevivência. Olha, vamos ver se tem mais alguma aqui que atende melhor. Por quê? Não somente o objetivo guerreiro, como aqui na questão fala. Ele tinha também um apelo filosófico, entende? Então, não é somente isso. Na letra B, apresentam a possibilidade de desenvolver o autocontrole, o respeito ao outro e a formação do caráter. Sim, a gente sabe que hoje, através das lutas, a gente tem sim esse treino do autocontrole, o respeito ao outro e também a formação do caráter. Vamos ver se tem outra aqui, porque, claro, aqui já está marcado, né? Mas, se você estivesse resolvendo essa questão, é assim que você deveria fazer, analisar as outras alternativas. Caso lhe pareça mais adequado ao que perguntou, seria, então, a que você marcaria. Letra C, possuem como objetivo principal a defesa pessoal por meio de golpes agressivos sobre o adversário. Gente, exatamente o contrário. E isso que a questão vem trazer para nós, ok? Não somente a defesa pessoal, mas a gente sabe, essa distinção de brigas e lutas, veio exatamente para combater essa questão dos golpes agressivos sobre o adversário. Letra D, sofreram transformações em seus princípios filosóficos em razão de sua disseminação pelo mundo. Não atende exatamente aquilo que ele está abordando aqui no comando da questão. Letra E, se disseminaram pela necessidade de luta pela sobrevivência ou como filosofia pessoal de vida. Não, então, portanto, a que atende melhor ao comando da nossa questão é a letra B. Questão 2. Escolha uma luta olímpica e uma esportiva, descrevendo suas características principais. Bom, gente, aqui eu coloquei o padrão de resposta. Eu escolhi as lutas olímpicas, eu escolhi o boxe. E a não olímpica, somente aquela esportiva, eu coloquei o Muay Thai no próximo slide. Aqui eu falei de forma geral as características principais do boxe, né? Como foi pedido aqui na questão. E como nós tínhamos discutido na nossa aula, tanto o boxe quanto o Muay Thai, você pode praticar como objetivo de competição, mas também você pode participar simplesmente com aquela questão esportiva, no intuito de praticar uma atividade física. Mas aqui eu coloquei para você o padrão da resposta, se você colocou diferente, mas que o teor está atendendo aqui ao que foi pedido, ok, sem problema nenhum, tá? Aqui eu coloquei de forma geral, que é o boxe. Citei os golpes que são utilizados, coloquei o nocaute, né? Tão famoso, né? No boxe. E aqui no outro slide, eu falei sobre o Muay Thai. Nós estávamos em aula, eu expliquei para vocês que o Muay Thai também é muito procurado como uma luta esportiva, embora ele seja também a luta que está presente nas competições, mas tudo isso vai depender do objetivo da pessoa que ingressa para aprender essa arte marcial. Na nossa aula do dia 20 de novembro, nós falamos sobre brincadeiras lúdicas com elementos das lutas. E primeiro, qual a simbologia observada nos movimentos das lutas? Gente, aqui eu fiz um apanhado de forma geral, o motivo das lutas terem surgido. Então, eu coloquei a exemplo da capoeira, como segue. Observa se esses movimentos simbolizam a história dos povos. E aqui eu relatei algo que nós conhecemos hoje como início da capoeira ainda lá na África. Então, na África, mais precisamente na região da Angola, os negros lutavam com cabeçadas e pontapés nas chamadas lutas das zebras, disputando as meninas de suas tribos com a finalidade de torná-las suas esposas. Na ausência de armas, os negros buscaram nas danças guerreiras sua forma de defesa. Da necessidade da preservação da vida, surgiu a capoeira. Portanto, representam a maneira de sobrevivência dos povos e como eles sobreviviam. Então, aqui eu fiz o apanhado geral, trazendo para nós aquilo que realmente nós vemos presente ali nos movimentos das lutas. O que eles simbolizam, o que eles representam. Quais jogos podem ser utilizados para trabalhar as lutas da escola? Cabo de guerra. Esse aqui foi um dos exemplos. Nós utilizamos vários exemplos na nossa aula e você pode ficar à vontade para utilizar os outros também. Número 3. O que o controle corporal pode ensinar para crianças e adolescentes em idade escolar? Coloquei, conhecer seus próprios limites. Esse é um deles, né? Através do confronto corporal, a gente conhece tanto os nossos limites, quanto a aplicação da força, quanto a tudo aquilo que envolve o contato com o outro. Gente, acabou! Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham feito aí as questões de vocês. Qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima!